Esta é uma história real. Foi extraída de anotações e relatos pessoais de Corrie Ten Boom, sua família e outros que juntamente com eles enfrentaram a escuridão. Corrie Ten Boom 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 Cor Corrie Ten Boom Corrie Ten Boom Corrie Ten Boom Cor Corrie Ten Boom Corrie Ten Boom Corrie Ten Boom Cor Corrie Ten Boom 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 Cor Corrie Ten Boom 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 Cor Corrie Ten Boom 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 Cor Corrie Ten Boom Corrie Ten Boom Corrie Ten Boom Corrie Ten Boom Cor Corrie Ten Boom 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 Cor 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 Corrie Ten Boom Corrie Ten Boom Cor Cor Corrie Ten Boom 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 Cor 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 Corrie Ten Boom Cor Cor Corrie Ten Boom Cor 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 Corrie Ten Boom 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 Cor 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 Corrie Ten Boom Cor 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 Corrie Ten Boom 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 Cor 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 Classificação. Política. Próxima. Karen Stominich. Classificação. 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 Fuga. Piolho. Imagina o que a mamãe ia dizer. Ravensbruck não é um campo de repouso. Chamada às 4h30 toda manhã, sete dias por semana. Amanhã, distribuição de todas as tarefas. As que não podem trabalhar, apresentem-se à fila dos doentes. E é melhor estarem doentes mesmo. Vocês vão receber 200 gramas de pão e meio litro de sopa por dia. Uma pequena observação na qual depende a vida de vocês. Só há um caminho para a liberdade. O trabalho. E aí? 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 Você é holandesa? Na minha família tem holandeses. No lado da minha mãe. Você não é a única surpresa de estar aqui. Eu achei que iria trabalhar num centro de recolocação. De refugiados. Os suprimentos são muito limitados. Precisamos de uma listagem precisa. Eu conheço muito bem os hospitais. Eu já fui um tipo de enfermeira. Deve ser por isso que te mandaram para cá. Fui parteira. Fazia parto de bebês judeus. Nunca toque em nada aqui. Sabão, vitaminas, analgésicos, fermento, quinino. Só eu tenho a chave desse armário. Porém... Você vai ver que sempre me esqueço de trancar. Espero que entenda. Seis, 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 oito, cinco. Isso apeteu, podem ir e todas as peças. Eu seis, 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 oito. Obrigado. Obrigada, senhor. Ele não quer agradecimentos por isso. Está quente. Agradeço cada momento que passamos juntas. Podemos, pelo menos, dormir juntas. Tem que haver um plano, Corey. Não vou agradecer pelos piolhos. Deus não comete erros. Como é lá no hospital? É verdade que tem que ter febre de mais de 40 graus para ser internada? Essa é a regra. Tem uma guarda na lavanderia que consegue calcinha. Em troca de quê? Rações de pão. Não gosta demais, por favor. O que prefere? Cabelo ou piolho? Vai acabar gostando dessas criaturas. Os guardas não vão colocar os pés nesse ninho de piolhos. Da porta para dentro, podemos fazer de tudo. Até pior. Até pior. A CIDADE NO BRASIL 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 RITE JOURNAL Obrigado. Obrigado. Toma. Coloca no colchão. Agora não. É fermento. E não sai distribuindo por aí. Não posso conseguir para todo mundo. Este método consistia em pintar uns pontos bem pequenininhos, de cores puras na tela. E a mistura de cores era feita colocando pontinhos de diferentes cores, um ao lado do outro. Depois, à distância, as duas cores misturadas pareciam ser uma outra cor, uma cor nova. Jesus Cristo fez com que fosse possível que a gente tivesse acesso direto a Deus. Segundo o eterno propósito... Tem um refrão nessa parte. No segundo movimento, tem um refrão no final do terceiro compasso. Você está enganada. O refrão é bem depois. Eu acho que... não cabe, não cabe, não cabe. Não cabe. Não cabe. Tem que caber. São prostitutas. Foram examinadas no hospital. Infectadas. Para que o emblema amarelo, hein? É uma vergonha para a raça. Foi pega com o operário eslavo. Está tão nozinha. Ai, você pisou no meu pé. Ai. Ela te machucou? Você vai gostar. É muito interessante. Não se esforce demais, condessa. Eu só aguento carregar isso. Se puder mais, eu vou ter que parar de vez. Eu decido quem para. Eu decido quem para. Eu decido quem para. Eu decido quem para. Sem ódio, Cory. Sem ódio. Sem ódio. Errano. Quero a camiseta mais quente. Você me deve dois dias de pão. Eu te pago na semana que vier. Não! Sua idiota! Jesus sabe tudo o que sentimos. Ele prometeu que quando dois ou três se reunissem em seu nome, ele estaria presente. Mesmo em Ravensbruck. Em nossas vidas antes, nós estaríamos separados por diversas razões. Mas aqui, nós somos todos iguais. E vemos a verdade. Jesus, em cada um de nós, há luz nessa escuridão. E podemos louvá-lo juntas. Senhor, Jesus, agradecemos por podermos orar juntas, por termos mantido nossa fé, apesar de tudo. Senhor, abençoe o povo alemão. e com sua enorme reserva de amor. Perdoe-os, pelo amor de Cristo. Não os culpe por esse lugar. Perdoe-os, Senhor. Perdoe-os, mesmo antes de pedirem perdão. dois dias de pão. Dois dias de pão. Te dou um agora. Dois. São dois dias de pão. Eu te dou um agora, já falei, e o outro do amanhã. Eu te dou um agora. Eu te dou um agora. Então, eu te dou um agora. Man, eu te dou um agora ou trei em cuatro ou trei em casa em casa. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Não! Dois dias de ração de pão. Te dou meu pente. Obrigada. Pega o pão depois. Nada pelo pente. Anda, esfrega bem, esfrega. Esfrega. Obrigada. O céu é tão tranquilo. Vocês não costumam conversar com gente como nós. Somos todas iguais. O que é isso aí? Onde você arrancou? Quem deu isso para mim? Peguei de uma bandeja lá na enfermaria. Continua. Anda. Pensei que fosse esperta. O que é isso aí? Chamou muita atenção na fila. Imbecil! Podia esperar até voltar para o abrigo. É tão gananciosa assim? Sua vaca alemã! Deveiam ter te matado. Nojento! Impresistável, desumano! Talvez queira ir para a solitária. Sem luz, sem água. Cruel! Você nunca mais vai fazer uma idiotice dessas! Nunca! Agora, vou fazer seu curativo. Conselheis-os de pouco ânimo. Sustenteis os fracos. E sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém lhe é outro em mal por mal. Mas seguis sempre o bem. Tanto uns para com os outros, como para todos. Regozijai-vos sempre. Orais sem cessar. E em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus. Para os negligentes, as palavras parecem confortantes. Neste lugar, é zombaria. Deus não fez este lugar. Os homens fizeram. Mas Ele tem poder. Com certeza poderia impedi-los. A menos claro que seja sádico. Não, Ele é amor. Só amor. Então, impotente. Não dá para ser perfeito, querida. Você vê o que está à sua volta. Nós vemos outro mundo. Bem real. Nossa vida com Deus. Fica mais profunda. E mais forte. A cada dia. Você acha que as duas não podem existir lado a lado. Mas nós sabemos que podem. Nós vivemos as duas. Já basta saber que somos um monte de esterco. Indo do nada para o nada. Você tem que acreditar. Que seu Deus cheira esse fedor dessas chaminés. E se recusa a fazer alguma coisa. Se pelo menos você conhecesse o amor dele. Sou Maria Rochek. Primeira violinista da Orquestra Sinfônica de Varsóvia. O seu Deus quis isso. O seu Deus quis isso. Não podemos responder. Só posso dizer que o mesmo Deus que está acusando veio e viveu no nosso mundo. Foi espancado, ridicularizado e morreu numa cruz. E fez isso por amor. A nós. E por que é que você acha que seu Deus do amor mandou você para cá? Para obedecê-lo. Se você o conhece. Não precisa saber por quê. Você mistura o suco de quatro laranjas com duas xícaras de creme e uma de açúcar. Eu só uso três quartos de xícara. É melhor usar uma xícara. Depois, separa a casca para ralar e bate o creme. Que cozinheira boa, hein? Esqueceu os ovos. Faz sua própria receita, então. Precisamos de areia. Corey. Corey. Não se afaste de mim. Por favor. Você tem que se dedicar a Jesus. Acha que não tem orado? Odeia essa gente. Odeio todos os nazistas aqui. Não podemos ser mais do que somos. Só Jesus pode nos livrar de nós mesmos. Do que puder acontecer. Corey. Você não pode me proteger. Não deve tentar. Você não pode me proteger. Não. 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 Se eu. Senhor, eu não consigo me livrar disso. Tira esse ódio da minha vida. Tira esse ódio da minha vida. E põe seu amor no lugar. Jesus, tem tanta coisa que não entendo. Não me deixe enlouquecer. Não me deixe enlouquecer. Você sabe quem sou? Senhor. Quero fazer a sua vontade. Consegui uma camiseta bem quente. Mas agora vai ficar com fome, não é? É melhor do que ficar com frio. Quanto tempo? Quatro meses. Para que você quer saber? Um bebê. Você quer me ver chorar, não é mesmo? Para poder me consolar. Eu só quero ajudar. E que diferença vai fazer? Vamos todas morrer aqui. O que? É uma vagabunda. Uma vagabunda nojenta. Precisamos de vitaminas. E todo cálcio que conseguir. Mas você é tão ingênua. Quando tiver dois anos, estará em cima de você com um chicote. É um bebê, Katia. Uma vida nova. Eu não sou sua cruz vermelha particular. Nunca vou conseguir o suficiente para você, para ela e para a Betsy. O que está fazendo? Nada. Eu só... Perguntei o que estava fazendo. Temos uma grávida no 28. Uma menina de 18 anos... Não quero nem saber. Todas as grávidas são transferidas para o experimental. Não. Fermento. Vitamina B. Vai ajudar a segurar a sopa. Temos até uma parteira aqui. Mulheres da fileira 5. Apresentem-se para a inspeção. Andando. Rápido. Prisioneira 946723. Apresente-se à administração. Essa porcaria alemã deve servir para alguma coisa. O jornal alemão é tão grosso como os alemães. Tem muita coisa acontecendo. Os Yankees estão a meio caminho do Reno. Bem... Vamos usar umas folhas de jornal para te aquecer. Katia, obrigada. Vocês duas são engraçadas. Por quê? Pode falar. Estão sempre falando sobre amor. Aposto que nenhuma das duas teve um homem. Tivemos namorados. Você amava o pai do seu filho? Estava com fome. E ele foi bom para mim. No desculpe. Eu me sinto tão estranha. Levanta essa. Não consigo. Tenta. Parece madeira. Estou tão fraca. Ainda bem que ele é forte. Katia! 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 Tenta, por favor. Tenta. Isso. Sabe, Corey, nós... vamos estar livres. Antes do ano novo. Nós duas. Nós duas? O senhor me mostrou um sonho. Tudo isso. Você vai ver. Não vou morrer, Corey. Não. Não. Aí mesmo. Deixe-a ir. Por favor. Deixe-a ir. Todas as prisioneiras para o Lago Estrasse. Por favor, deixe-me ficar com ela. Vai para a chamada. Deixe-a ir. Oh, por favor. Eh? Oh. 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 Bloc 41, desmissado. Bloc 28, desmissado. Bloc 33, desmissado. Bloc 35, desmissado. Betty! A prisioneira está sendo transferida para o hospital. Prisioneira 66730 pede permissão para acompanhar a irmã. Como está a contagem? Bloco 20, quatro mortas. Bloco 21, três mortas. Bloco 22, seis mortas. Pode ir. Bloco 23, nenhuma. Deve ter mais. Conta de novo. Betty! Corey! Agradeça a ele. Agradeça ao Senhor por tudo que ele fez por nós. Você vai ficar boa logo. Juntas. Eu e você. Para sempre juntos. Quem é isso? Se já consegui ter corretido. Mas que eu fico até. Não surrealmente. Sé que eu toro da mensagem. O que é isso? Amém. Não, não. Saí. Posso dormir aqui? Só hoje. Está muito frio. Assim teremos dois cobertores... Se Deus gosta tanto assim de Betsy, por quê? O sofrimento não significa que Deus deixou de nos amar. Às vezes, temos que aceitar as coisas que não entendemos. Gosto de Betsy. E gosto de você. Gosto de Betsy. Gosto de Betsy. Gosto de Betsy. Amém. 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 Essa é a irmã dela. Corrie, você tem que olhar, senão você não vai saber. Ela é linda. Ela é linda. Ela é linda. Temos que fazer muitas coisas pelos outros. E temos que ir a todos os lugares. Temos que... dizer às pessoas... que nenhum poço é tão fundo... que ele não possa alcançar. Ah... Elas vão acreditar. Por que estivemos aqui? Betsy... fala do céu... como se já tivesse estado lá. É. Ninguém ia querer que ela voltasse. Lê para Betsy. Lê para todas nós. as pessoas. Por que convém que isto que é corruptível... se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revistir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revistir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Segundo as Escrituras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. O que é que você tem? O que é que você tem? dar um passo à frente e esperar serem selecionadas e recolhidas. 6 6 7 0 0 6 5 4 0 6 6 6 7 1 8 6 6 6 9 4 Não, ela não pode andar. Traz ela aqui. 7 8 9 9 2 Morreu ontem à noite. 6 6 7 3 0 7 7 9 9 2 O que você falou? Eu quero estar com ele. Então pede. Eu não sei o que pedir. Ele sabe. É só pedir. 7 6 0 3 1 7 3 4 5 6 Deus está com vocês. Tenho vocês. Deixe-me. 13 8 0 Papa? Papá. Dorme com os anjos, Cory. Papá. Que é, Cory? Como é quando a gente morre? Quando você e eu vamos a Amsterdã, quando é que eu te dou a passagem? Logo antes de entrar no trem. É o mesmo com a morte. Quando chega a hora, nosso sábio Pai Celestial nos dá toda a força que precisamos. Prisioneira 66730, Cornélia Tenbun. Cornélia Tenbun. Setença cumprida. 21 de 12 de 44. Assina. O que é isso? A prisioneira declara que o tratamento recebido durante o seu encarceramento foi adequado e humano e que não ocorreu nenhum acidente, doença ou ferimento. Assina. Amém. Amém. Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?